Olá, neste momento quente que passa o Brasil, de muitas lutas, jovens nas ruas, militantes, ativistas, tenho a alegria de receber dois ativistas, a companheira Marcela Moreira, coordenadora do Instituto Voz Ativa, e é preciso ter voz ativa na sociedade, ex-vereadora de Campinas, mulher guerreira, e o vereador pelo pessoal de Campinas também, ativista, muitos anos, Paulo Buflo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, é alegria. Está na Câmara um projeto que vai premiar, posso dizer assim, aos empresários de transporte coletivo em Campinas mais de 70 milhões do dinheiro que seria para a saúde, para a educação, e o pior de tudo, sem instalar CPI de transporte e passar limpo a nossa história, vamos dizer assim, bastante obscura da realidade de Campinas. Isso eu chamo de escândalo. O que vocês pensam disso? Eu acho que é mais escandaloso ainda não explicar isso para a população, porque na verdade se coloca como uma grande ação de governo reduzir a passagem de R$ 3,30 para R$ 3,00, mas não conta que por debaixo dos panos eles querem aprovar um projeto de lei que vai garantir mais de R$ 71 milhões de subsídio para os empresários. O que significa isso para o cidadão que está nos ouvindo? Significa que você vai deixar de pagar R$ 3,30 na catraca, mas você vai pagar via seus impostos para os empresários de ônibus continuarem lucrando. E é mais agravante ainda, porque isso não é explicado para a população. Então a população acha que o governo está agindo ou vindo as semivindicações do povo, mas não está. Essa ideia agora que está tramitando na Câmara Municipal de nós subsidiarmos aquilo que foi objeto de uma luta da sociedade, que foi a redução da tarifa, talvez uma das grandes vitórias dos movimentos que foram para as ruas, agora pretende-se então reparar a decisão via institucional, via prefeitura, e devolver aos empresários, de certa forma, o suporte para garantir os seus lucros. Posso dizer que o poder público, para fazer uma graça para os empresários de transporte coletivo, graça, entre aspas, gerou um custo a mais para todo o povo, que apenas que não precisava, porque é um direito de cidadania para o aposentado, para uma pessoa que tem uma deficiência física, receber esse benefício, e nós estamos pagando uma conta que não precisaríamos pagar, Paulo, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Na verdade, como o tema comove a população, transportar a pessoa idosa é um direito, transportar a pessoa com deficiência é um direito, mas isso comove a população. Então jogaram isso para a população, mas na verdade, para passar a transferir recursos diretamente para os empresários de transporte. E agora o que se pretende é incluir um dispositivo dizendo que esse subsídio serve para essas duas funções, mas também serve para compor a tarifa, aquilo que nós pagamos na planilha. Ou seja, a ideia de abrir isso vai acabar dando um cheque em branco para que a administração adote essa postura, remanejando recursos de outras áreas. Por tudo que vocês falaram, não tem jeito. Tem que ser povo na rua, manifestação e pressão dos vereadores, senão não vai acontecer nada. Veja só, Enel, existe uma situação, inclusive, com os acontecimentos, a ocupação aqui da Câmara Municipal dos Caminhos. Isso, Paulo, fala disso. Eu estou muito decepcionado com a cobertura, é um horror. Eu estava lá, eu vi a situação, não é nada disso que estão falando, comendo os problemas importantes. Não, veja só, há um cansaço, uma indignação da população e da sociedade como um todo que parece ser ignorada. Então, a ideia de um Estado consolidado e que não pode haver mudanças nas suas concepções, é isso que prevalece. Então, de certa forma, os parlamentos, e aqui de Campinas, prevalece isso, se recusa a discutir as pautas. As pautas, porque é um conjunto de pautas, é isso que dá essa unidade, é isso que deu unidade lá em junho, quando houve amplas manifestações, e é isso que tem dado unidade agora com pequenas manifestações. É que o povo está indo para a rua, continua indo para a rua da sua maneira, mais organizado ou menos organizado, mas travar a batalha e a luta por mudanças concretas. E é uma violência, o presidente da Câmara, os vereadores, enquanto poder constituído do Legislativo, chamar indiscriminadamente todos que estavam lá de bandidos, de escória, e mais, incentivar violências como a que foi feita com você, Marcelo. O que aconteceu na Câmara quando um ex-assessor do Hélio, figura inclusive muito conhecida lá na Câmara, porque é um provocador, ele sempre recebeu dinheiro para provocar, para atacar o pessoal, dele ter ido lá, ter pegado o meu quadro enquanto vereadora, ter quebrado ele, ter rasgado a minha foto, na verdade é uma violência, primeiro contra o pessoal, porque é um ataque contra um partido que sempre foi oposição, e sempre denunciou a corrupção, e sempre denunciou os maus feitos na cidade de Campinas, mas também é um ataque contra as mulheres. Na cidade de Campinas nós temos quase 100 anos, um pouco mais de 100 anos de república, e apenas 14 vereadoras que foram eleitas na cidade de Campinas. Então isso demonstra claramente que a nossa sociedade ainda é machista, ainda é patriarcalista, e quando uma pessoa rasga um retrato oficial de uma ex-vereadora, na verdade é uma violência simbólica, que materializa uma violência contra a mulher que acontece no nosso país diariamente. Então na verdade eu fiquei muito chocada, me sinto muito feliz porque várias pessoas, tanto mulheres como homens, se solidarizaram e mostraram que não vão aceitar esse tipo de ação. O poder público instituído, ele também não para de fazer as suas movimentações, por isso já está programado agora para o final do mês, uma audiência pública, para discutir esse projeto que nós tratamos aqui no início do programa, que é do subsídio à tarifa, e é preciso que a população se manifeste. Dê a sua opinião, porque é só isso que pode barrar esse caminho que a cidade de Campinas está trilhando. E se querem uma alternativa, abram a CPI dos transportes, que vai permitir avaliar a tarifa e perceber que ela pode ser muito mais barata, e caminharmos para ter o passe livre e para ter a municipalização do transporte em Campinas. Nós convidamos vocês que estão nos assistindo para participarem da audiência pública, pressionem os vereadores, pressionem o prefeito. Se não conseguirem ir pessoalmente na audiência pública, usem as redes sociais, usem a internet para pressioná-los, os cobrem nos espaços de feira, na igreja, porque só com a pressão popular eles vão se intimidar e perceber que a população está atenta para onde está indo o dinheiro dela. Como disse Paula Marcela, vem para a rua! Legenda Adriana Zanotto